Quer comprar um seminovo com garantia de qualidade, parcela acessível, taxa especial para você financiar e preço à vista melhor ainda? Então corra para a Carro Fácil Novo Mundo, que você vai encontrar aqui um pátio cheio de ofertas, seminovos multimarcas, todos eles revisadinhos, hein? Que tal? Vou começar te mostrando o Palio ELX 1.3 Fireflex 2004. Ele tem ar quente, limpador, desenvassador, sem entrada, são 60 parcelas de 594. Muito fácil, né? Tem Clio Hatch RN 1.6, ano 2001. Com direção, ar, apenas R$ 13.900, está fácil para você comprar. Já pensou se você traz seu seminovo na troca? É que aí pela metade do valor as parcelas ficam melhores ainda. Palio Fireflex 2009, esse carro tem ar quente e som. Apenas R$ 900 de entrada, mais 60 parcelas de R$ 599 fixas. A loja fica no Novo Mundo, Avenida República Argentina, 4882. Telefone é o 3016-7343. Tem o site também que é seucarrofácil.com.br. Não esquece que está cheio de oferta aqui. Venha!